Fala, cambada! Aqui é o Draw. E, ó, mano, a gente tá com um novo reczinho aqui pequenininho ainda. Ó, o bichinho aqui até que é bonitinho. Eu não sei nem se ele vai ficar tão bonito assim quando ficar adulto, não. Mas até que, sei lá, eu achei bacaninha. Achei bacaninha a coisinha dele. E eu tô subindo aqui pro Muck Pound, mano, porque ali embaixo, ó, eu tava indo, na verdade, nasci aqui, ó. Aí eu tava descendo pra poder ir lá pro Little Dook, que são os dois laguinhos que tem pra ali. Mas eu escutei um sonzinho não muito agradável pra aquela banda. Então eu vou subir pra cá pro Muck Pound, que talvez esteja um pouquinho mais seguro. Onde a gente tá aqui é mais ou menos perto da montanha dos tracks. É naquela direção ali, ó, a gente tem aquela montaninha. Opa, escutei alguma coisinha aqui, hein? Acabei de escutar uma coisinha aqui, mano. Mas parecendo ser herbívoro. Mas, pois é, ali é a montanha dos tracks pra ali, ó. Não é muito bom ir pra lá, filhote, porque lá costuma ser bastante movimentado, mano. Agora, cadê? Ó, é um drill, é um drill, ó. É um drill aqui, ó. E aí, drill? É um drill ali passando, mano. Aí, ele tá me olhando, ó. Que que é isso? Ele tá me olhando? Meu Deus, é um drill carnívoro. Deixa eu sair de perto dele. Que eu acho que a gente não aguenta caçar um drill, não, sinceramente. A gente é muito pequeno. Olha, ele passou aqui correndo. Aí, tá indo comer. Ó, ó. Tá indo a moita. Só que ele tá indo comer só comer, ó. Ah, tá comendo? Tá, tá comendo. Tá comendo ali a plantinha dele, ó. Ah, caramba, acabou a minha estamina. Se ele quiser agora, ele alcança a gente. Se bem que, mesmo com a estamina, ele alcança de qualquer jeito, né? Que ele corre mais. Então, vamos dar uma subirinha aqui. Tentar chegar lá no Monkey Pound. E ver se tem alguma presa filhote pra gente caçar, mano. Porque filhote tem que caçar filhote. O filhote, o Ava, o Ouro do meu, o Piscita, com essas coisinhas assim. Que também são bem fraquinhas. Ó, tá ali o lago já. Estamos chegando aqui depois de um tempinho correndo. E a estamina tá como? Tá daquele jeito, ó. Eu paro, ando um pouco. Ih, tem alguma coisa ali, mano, hein? Ó, tem uma coisinha bem ali que eu tô enxergando de longe. Mas não tô enxergando muito bem, não. Não tô vendo direito. Mas eu acho que é uma carcaça ali, mano. Não tá aparecendo se tá vivo, não. Eu acho que é uma carcaça... Eita, tem um... É um bicho gigante. Ó, tá aparecendo... É um Giga. É um Giga deitado aqui, mano. E tem carcaça ali, ó. Eu acho que é carcaça de outro Giga ali, hein? Ih, mano, tá aparecendo que o Giga brigou com outro Giga. Agora tem um Giga aqui, falecido. E ó, ó, ó. Ele ali, ele volta. Eita... Ih, não, não, aqui, ó. Tem uma carcaçona aqui também, mano. O Camara. Eita, o Camara, mano. Ó, tá me olhando. Vou mandar amizade pra ele aqui. Ô, o bicho tá me olhando muito. Ih, mano. Tá me olhando que só não tá falando nada. Ó, é um Camara. Um Camara gigante aqui, mano. Eu acho que eles caçaram pra um Camara, ó. Ele não tá muito machucado. Ele tá machucado? Nem sei. Vou me afastar um pouquinho aqui. Tá me olhando demais. Ó, dá-se um Abaceratops pra ali, ó. Ih... O bicho tá me ameaçando, mano. O bicho tá me ameaçando. Levantou. Ih, tá bom, tá bom. Tá bom, mano. Eu tô saindo. Eu tô saindo, mano. Aqui, ó. Eu tô saindo. Eu tô saindo, cara. Pode ficar tranquilo aí. Ih, mano. Ele deixou eu ficar um pouquinho perto ali, mas eu acho que ele perdeu a paciência. Ficou só me olhando, rodadinha. Mas quando falou, foi pra querer me matar, mano. Ó, tá aqui. Dois Abas juntos. Eu gosto que a gente tá sem estamina. Então eu vou deitar um pouquinho aqui. Recuperar a estamina. E aí a gente sai correndo pra cima desse Aba aqui pra tentar pegar pelo menos um, mano. Apesar de que é meio complicadinho matar um Aba tão pequenininho assim, né? Ó, um dos Abas saiu correndo. Só tem um agora aqui. Outro correu pra ali, ó. A nossa estamina ainda não terminou de encher. Ih, mano. Se esse Aba ali for pra perto do... Ó, o Drugo gritando. O Drugo tá gritando ali pra trás ainda, ó. Ó, tá aqui perto. Eu vou pegar a bote, hein? Vamos ver se a gente consegue alcançar, cara. Se a gente consegue alcançar, já vai ter uma comida boa pro nosso filhotinho. Ó, e o filhotinho tem que comer carne ruim mesmo. É o jeito. Ah, não. O bicho tá correndo. Ele corre muito. Ah, não. Ele corre muito, mano. Olha isso. Ele tá muito longe de mim. Ó, o Jigão ali, ó. O Jigão tá meio olhando ali, ó. O Jigão tá aqui. Olha pra mim, cara. Olha quem ele aqui, ó. Achei. Achei. Ah, não. Ah, não, mano. Eu não vou alcançar esse bicho, não. Ó, a minha estermina chega. Já tá indo embora. Agora. Agora lascou, mano. Agora a gente vai ficar com fome. Porque o Jigão ali já me ameaçou. Não dá nem pra gente tentar roubar um pedacinho da carcaça dele. Ah, não, mano. O bicho tá correndo de novo. Ah, a camara já era. Esse aqui a gente não alcança, não. Oi, parou, parou. Não parou, não. Parou, não. Oi, tá correndo ainda, cara. E meu estermina tá indo embora já, ó. Ah, mano, ele tá muito longe já. Ó a distância que o bicho tá de mim. Meu Deus, como é que o bichinho tá um gordo assim que eu sei correr tanto, mano? Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, aí a gente é o jeito de procurar outra coisa. Mais fácil de pegar. O que é isso? O bicho que tá do meu lado aqui, mano. É o trio que tá por aqui, será? Ó, o trio tá ali, ó. O trio passou que eu nem vi, mano. Tá lá bebendo água. Vai lá, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. A estermina tá no fim. Não, não vai embora de novo, cara. Ah, mano, pelo amor de Deus. O Lula pegava essa adaptação, ele corre muito, mano. Acabou, acabou a estermina. Deixa eu voltar aqui e me sentar de novo. É o jeito. Vou sentar aqui e esperar alguma coisa um pouquinho mais favorável pra gente pra caçar, mano. Que esse bicho aqui não vai dar, não. Ó, tá gritando atrás de mim. Tá debochando. Então, bora esperar a estermina de novo. E aí a gente procura outro bichinho, mano. Que seja um pouquinho mais lento. Pelo amor de Deus. Doze segundos depois. Ó, cambada. Agora sim. Eu dormi os bem ali paradinho. E o Giga tá deitado ainda, mano. Eu acho que... Eu não entendi por que o Giga tá tão deitado. Eu não vi muitos machucados nele, não. Ó. Tá ali, tá ali. Esse aqui eu acho que eu pego, hein. Eu espero, mano. Porque se eu não pegar esse aqui, aí, mano, o requezinho já pode se aposentar. Ó, ele tá paradinho. Aí, correu. Tá correndo. Tô correndo. Ó, não, 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 não. Caramba, tá correndo. Como é que esse bicho corre mais do que eu, cara? Como assim, mano? O bicho corre mais do que eu? Olha, olha isso. Ó, caramba, eu não vou pegar o bicho, não. Cara, como é que o bicho corre tanto, mano? Eu vou ter que parar e pegar a bote de novo. Senão já era. Ó, tá correndo. Ok, ó. Agora eu pego. Agora eu pego. Hoje o bicho tá me dando balão. Aí, aí, conseguiu finalizar, mano. Agora sim, cara. Ó, tá estirado agora aqui no chão. Beleza. Agora é pra gente ter nosso rebusco com essa carne ruim. Mas não tem problema, não, ó. Melhor que nada. Ué, eu dei só uma bocada e o bicho já sumiu. Como assim, mano? Acabou. Acabou a cacaça. E a fome tá indo ali pela metade, ó. Aí lascou, hein. Ó, o gigão levantou. Tá indo comer ali o... Ele tá indo comer? É, ele tá indo comer. É, ele tá indo comer o amigo dele falecido ali, ó. Ó, pistaco aqui, ó. Pistaco bem aqui na graminha alta. Agora esse aqui vai dar pra encher bacana, mano. Ó, esse aqui eu pego. Aí a gente enche o nosso bucho. Aí dá pra ficar de boa. Ó, faleceu. Beleza, agora é só encher aqui o bucho. Parece que o pistaco tá durando mais que o Orodromeus. Ó, ainda deixou o carcacinho. Rapaz, como assim? Esse pistaco tava mais gordo que o Orodromeus, mano. Olha, o tigão tá ali parado, olhando pro horizonte. Só a gente beber uma aguinha na manha aqui. E aí a gente volta pro meio do mato e fica descansando até amanhecer, mano. Ó, tem um velo pra ali também. Ó, o velinho ali, ó. Veja, eu dei minha aguinha aqui. O outro giga tá distraído, mano. O outro giga acorda aí, ele me olhar aqui. Não vai dar muito certo, não. Aí encheu, ó. Encheu. Aí, bora se esconder e ficar crescendo na manha. Até aparecer uma oportunidade melhorzinha de caça pra nós, né? Porque o negócio que não tava muito bom, não, mano. Deu uma melhoradinha, mas já piorou de novo. Ó, o cambara já amanheceu. E eu escutei o dilinho por aqui, cara. Certeza que eu escutei. Ó, escutei de novo. Ali pra frente, hein. Mas eu não consegui enxergar ele, não. Um dilinho, mano. Certeza que é um dilinho. Um dilinho forçado juvenil ali, cara. Cadê, mano? Não tô enxergando nada aqui, cara. Onde é que esse bicho tá? Ó, fez de novo. Cara, ele deve tá longe. Deve tá lá pra cima ali, ó. Então eu vou dar uma corridinha aqui pra ver se a gente consegue enxergar ele, mano. Se eu enxergar, eu vou tentar caçar. Pra garantir uma... Ô, o que que é isso? O bicho tá atrás de mim, cara. Como assim, mano? O bicho tá atrás de mim? Como é? Como isso é possível, velho? Eu não vi esse bicho se aproximando, não. Meu Deus do céu. Olha ele vindo aqui. Ai, 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 ai. Caramba, ai. Corre mais do que eu, será? Eu acho que não, hein. Eu acho que não corre, não. Corre, não. Corre, não. Corre mais do que ele. Aí, beleza. Cara, o giro do Rex não é nada bom. Ó, acertei ele, hein. E ele me errou. Ele me errou. Beleza, meu Deus do céu. Eu acertei ele e ele me errou. Aí fica bom demais. Ó, ó. Ó, acertei ele de novo. Ui. Ai, 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 ai. Não posso ficar vacilando, não, mano. Não posso ficar vacilando muito, não. Porque se ele grudar em mim, o giro dele é bem melhor. Aí a gente falece. Ficar vacilando muito. Cadê? Ó, tá vindo aqui. Ó, acertei de novo. Eu acho que eu acertei, pelo menos, né. O negócio é que o sangramento dele talvez seja mais forte que o meu. Eu acho, pelo menos, né. Aí eu ficar correndo assim vai dar ruim. Ó, ó, ó. Ih, faleceu. Caçamos, mano. Caçamos o filhotinho do Dilopossauro, cara. Ah, agora sim, mano. A gente tem uma comida boa aqui pra achar nosso bucho, que já tava ficando ali, ó, vaziozão. Ah, aí sim, mano. Primeira caçada no nosso reczinho. E ó como é que tá ficando machucado, mano. Tá bom, primeiro deixar o bucho. Deixa o bucho aqui legal. Ai, aqui eu acho que já tá bom. Agora sim eu vou me sentar, mano, pra poder curar esse sangramento. Caramba, ele deixou a gente com duas gotas. O bichinho era forte, hein. Se bem que ele tava bem grandinho já, mano. Por isso que ele conseguiu deixar a gente tão machucado assim. Até porque a gente ficou correndo de um lado pro outro, né. Aí terminou de arrebentar com tudo. Que quanto mais corre, mais sangra aqui no The Isle. É, agora é só a gente ficar aqui deitado. Aí quando passar esse sangramento ruim aqui, a gente termina de comer a nossa carcaça. Que eu acho que vai durar bastante, porque carcaça de dino dura muito, muito mesmo. E tem a aguinha também ali, ó. Do Little Dew pra gente tá bebendo. Então tá de boa. Nosso reczinho tá conseguindo sobreviver bem, mano. Tá sobrevivendo bem. Alguns momentos depois. Ó a cambada, finalmente passou o sangramento. Agora eu vou beber uma aguinha. Vou deixar minha carcaça aqui, ó. De boa ali descansando. Pegando sozinho. Aí a gente bebe água e depois volta pra ela. Ó como é que tá nossa situação, mano. Da última tela já aqui, ó. Todo arrebentado no nosso reczinho. O bichinho já começou fazendo uma caçada boa, mano. Saiu arrebentado. Mas é bom que ele já vai se acostumando com a vida difícil de dinossauro. Que o negócio não é fácil, não. Beleza. Tá quase ficando bem hidratado, ó. Agora tá bom. Agora tá bom demais. Vou voltar aqui pra nossa carcassinha e ficar deitado até curar mais ainda que os ferimentos. Deixa eu botar um aqui. Eu não vou nem comer ela ainda, não, mano. Deixa aqui mais um pouquinho enquanto a gente se recupera. Aí quando a gente terminar de se curar, ou pelo menos curar um pouquinho mais, aí sim a gente começa a comer. Ó, tem água gritando pra ali. Mas eu acho que é pra mim que eu tô aqui com o bucho pela metade, né? Muito provavelmente é pra mim esse aba. Ah, então tá... Eita, eu escutei aqui. Uta aqui pra cima, hein? Isso é Uta. Certeza que é Uta, mano. Ó. Escutei de novo. Eita, mano. Tá perto aqui, cara. Ou será que não? Eita. Ali, ó. É Uta aqui, ó. Olha ele pulando. Tá pulando. Ah, o Zé Caio é do bem? É Uta do bem, mano. Ó, ele tá passando aqui. E tá olhando... Ele tá olhando pra minha carcaça? É pra mim. Nem sei, hein? Ó. Eita, mano. Que que... Oi, tô olhando, mano. Oi, o que que é isso? É mesmo... Oi, caramba. Eu quase me assar. Oi, ele tá olhando. Oi, ele me assar. Ah, não, mano. Ele tomou a carcaça da gente, cara. Ameaçou ali. Ele ainda tentou morder. Aí ainda tentou... Não sei se ele tentou morder a gente. Ele tentou morder a carcaça ali. Não sei, não entendi. Olha o aba aqui vacilando. Ó, agora a gente consegue alcançar o aba. Agora a gente consegue alcançar. Eu acho que eu vou matar esse aba aqui. Já que já tomaram a nossa carcaça mesmo. Eita, é o jeito de comer carninho ruim, diabo, mano. Aí finalizamos o aba. Eita, cara. Só espero que esse... Que esse hútan não acabe com aquela carcaça ali, mano. Se ele acabar é capaz dele vir atrás da gente. Que isso eu tô comendo? É a pedra. Ó, ó. Olha o mordido da pedra ali, ó. Ih, a gente curou um pouquinho, ó. Um pouquinho de mato. Um pouquinho de pedra também. Pra poder ficar forte, ó. Arrungou um pouquinho de mato. Negócio que o mato tá sangrando, né, mano? Ó, acabou. Acabou a caça do aba. Ai, bora, bora, bora sair daqui, bora sair daqui. Se esse hútan vir atrás, é falência, mano. Falência múltipla aqui pra gente. Então bora sair correndo. Procurar outro canto pra gente se esconder. E terminar de crescer mais um pouquinho. Pelo menos até a gente chegar na nossa fase subadulta. Aí, mano, aí vai ficar mais tranquilo. Subadulta a gente consegue caçar umas coisinhas a mais, né? Então, por enquanto que a gente é bem fraquinho, é bom. A gente não tá se arriscando muito. E com o bar do vídeo, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, comenta a questão do vídeo. Não esquece de tacar um tijolo em cima desse like aí. Se não for inscrito, se inscreve. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! E eu não vou gritar, não, que o outro tá pra ali. Tu é doido? Nossa, é corre que caladinho, mano. Caladinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.